O anjo abriu as portas. Graça e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos continuar o Devocional em Atos capítulo 5, versículo 17 ao 28. Mas antes de lermos os versículos da Palavra de Deus, quero convidar você a estar conosco neste canal. É também curtir, comentar e enviar esse link para mais pessoas ouvirem a Palavra de Deus, na qual vamos ler ela. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do Partido dos Saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do Cáceres, levou-os para fora e disse, dirijam-se ao templo e relate ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e seus companheiros convocaram, o sinério, toda a assembleia dos líderes religiosos de Jael e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não o encontraram ali. Então voltaram e relataram, encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Neste momento, chegou alguém e disse, os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levados apóstolos, apresentaram-no ao sinério para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. O cargo de sumo sacerdote era vitalício. Por isso, o mesmo Caifás, seu atual, Anai, seu sogro, era por muitos ainda considerados o real sumo sacerdote. Os saduceus não acreditavam na ressurreição que, logo após, o Pentecostes seguiu diligente contra a igreja nascente e prendendo Pedro e João, que, logo após, seguiu prendendo os demais discípulos. Um real abuso de autoridade. E os líderes judaicos tinham em mente matá-los. Isso persistiu por todo o apostolado. E não se tem notícia de algum saduceu ter sido recebido pela igreja do Senhor. E, segundo Flávio Joséfo, o líder dos saduceus foram os responsáveis pela morte de Tiago, irmão de Jesus. Mas, em 70 d.C., após a destruição de Jerusalém, esse partido desapareceu. Barnett comenta que eles, os saduceus, eram invejosos com o sucesso dos apóstolos por causa do número de convertidos que foram feitos para uma doutrina que eles odiavam. E estavam com inveja de que os fariseus estavam obtendo tal sucesso de força à sua doutrina de ressurreição. E eles estavam indignados porque os apóstolos consideravam tão pouca a sua autoridade e desobedeceram a solene ordem do sinédio. Nada poderia atrapalhar a obra e a mensagem do Senhor. Mesmo os sacerdotes com inveja ou até mesmo a prisão, nada era obstáculo. Nem grades ou cadeias poderiam segurar o poder de Deus e eles falarem ao povo das boas novas de salvação. E logo quando amanheceu eles foram pregar no templo exatamente como instruído pelo Senhor através dos anjos. Imagine a cena. Os judeus se reuniram para julgar e condenar eles. E tem a notícia que os apóstolos não estavam na prisão. Toda a assembleia estava no sinédio. A perplexidade deles e temor deve ter sido enorme pois nada foi quebrado e não os guardas sabiam que eles tinham sumido. Que maravilha de milagre! Jesus cuida e provê sua igreja a cumprir sua missão. Mal conseguiram engolir a saída deles da prisão. Logo líderes judaicos recebem a notícia que eles ainda estavam pregando a palavra e exaltando a Jesus. É quando são escoltados novamente e indagam do porquê ainda eles falam no nome de Jesus. Vejam a dureza do coração dos líderes judaicos. A frieza ao falar do Messias pensem num povo rebelde. Nem parecem seres judeus que vivenciaram tantos milagres de Deus em suas vidas durante milênios. Assim, amados irmãos e irmãs, todos os judeus da época, inclusive Caifás e seu grupo, não podiam ignorar que Jesus havia ressuscitado. Por isso, a perplexidade e silêncio deles sobre o assunto. Inclusive, como eles saíram da prisão através dos anjos. com isso, irmãos e irmãs, vemos que Deus pode também enviar anjos a serviço da igreja para nos dar livramentos e nos ajudar em todos os sentidos, desde que sirvamos ao Senhor Jesus e que todo o ensinamento sirva para nós de aprendizado, para cuidarmos e estudarmos, para não sermos enganados e ludibriados pelo inimigo. É necessário que o nome de Jesus cresça e muitas vidas sejam salvas. Fomos criados para glorificar o Senhor e agora, como igreja em Cristo Jesus, temos a missão de levar a sua palavra e amor a todos quanto pudermos. Amém, irmãos? Vamos orar, Senhor Deus, eterno Pai. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de chegar à Tua presença, Pai, em nome de Jesus. E agradecer ao Senhor, Pai, por mais a leitura da Tua palavra, esse belíssimo ensinamento de Tuas maravilhas, sinais e milagres, ó Deus, tremendos. O Senhor, assim como trabalhou com a igreja primitiva, abrindo cárceres, prisões, soltando, passando por eles, ninguém viu, e no final tudo estava intacto, só eles que não estavam lá. O Senhor ainda pode fazer com a igreja atual, fazer milagres diversos, ó Deus. E muito obrigado, Deus, por essa oração e entrego cada irmão e cada irmã em Tuas mãos, não sei o que eles estão precisando, mas eu oro pela vida deles agora, em nome de Jesus, uma bênção sobre eles e o que eles estejam precisando, ó Deus, que o Senhor analise com carinho cada um dos seus pedidos, em o nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus nos permitir.